E de repente a gente tava treinando no CT lá, todo mundo lá, cansado já do treino e tudo, aí chega o Miller lá com a chuteira na mão assim e de meia entrando no campo. Aí eu falei, caramba, esse cara tá toda hora na fisioterapia e vem treinar agora, faz chute a gol, não treina, aí chega no jogo, arrebenta, faz dois, três gols, meu. Ele ficava ali no treinamento, meu, dele no chute a gol, de esquerda tirando o goleiro, de direita não errava uma. Toda hora, ou trave, ou gol, ou o goleiro pegava. Então era assim um cara diferente mesmo, assim, que não dava pra falar nada, porque o cara treinava assim, pouco, fazia o coletivo dele, chegava no jogo, arrebentava. Não, e você vê, a gente tem vários exemplos assim, o Romário é um deles, né? Romário é um daqueles também, o Romário não é, vamos falar que o Romário é de treino, de treino, de treino. Se bem que tem aquela música que ele fala, né, treinar pra quê, se eu já sei o que fazer, né?